Salut! Eu sou a Claudia de Cássia do Pratique Francês, cê va bien? Hoje eu quero responder a uma pergunta que me fizeram. Se é interessante você conversar com outra pessoa que fala francês que esteja no mesmo nível que você. Então, eu vou te dizer que não é muito interessante, não. Por exemplo, você está num curso aí de francês e você está num nível intermediário e nesse curso você tem um amigo que está nesse mesmo nível aí, e vocês estão fazendo esse curso juntos. Então, se vocês forem conversar, você pode cometer alguns erros e ele não vai saber te corrigir ou vice-versa, ele vai cometer erros. Então, em vez de você melhorar e alavancar mais o seu aprendizado, vocês vão ficar esbarrando em alguns errinhos e você não vai ter propriedade para corrigi-lo e nem ele a você. Então, não vai ter uma ascensão aí no seu aprendizado. O interessante é sempre você conversar com pessoas que estejam num nível muito mais elevado que o seu. Então, pessoas... o mais bacana mesmo é você conversar com nativos. No nosso caso aqui, um nativo aí francês, francófono. Então, se você não tem, não conhece ninguém, nenhum francês, há alguns sites na internet, depois eu vou procurar e vou colocar lá no nosso blog ou na nossa fanpage, alguns sites que você possa se inscrever, que você pode se inscrever e marcar um horário ali, né? Você vai pagar esse horário, você vai ver direitinho lá como que funciona e você vai conversar com o nativo francês e aí ele vai te corrigir, ele vai falar, não, é mais usual usar assim essa palavra ou daquela forma, a estrutura é melhor, é assim, a gente usa assim. Então, você vai conseguir aprender muito mais. Claro que você pode conversar um pouco com o seu colega aí de curso, tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho, mas se vocês cometerem alguns erros, vocês não vão ter propriedade, nem, talvez nem vão perceber os errinhos aí, então vocês vão acabar memorizando alguma coisa de forma errada, tá certo? Então, a dica de hoje aí, a sacada pra vocês é pra sempre tentar manter uma conversação com uma pessoa que tenha um nível mais elevado de francês e de preferência, então, que aí não tem nenhum erro, é você conversar com um nativo, né? Então, se você não conhece nenhum francês aí, entre nesses sites, marque aí umas aulas pra você conversar com um nativo, que você vai ver que vai elevar bastante o seu conhecimento, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, dê o curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam da língua francesa e eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link, se você não tem ainda nosso livro digital, As 5 Etapas para Aprender Francês do Zero, Então, corra lá, se inscreva e baixe gratuitamente no seu computador ou no seu celular esse livro digital e com dicas fáceis, simples, você vai começar a iniciar, né? Você vai iniciar o seu aprendizado aí da língua francesa de uma forma muito bacana, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. À très bientôt!